Olá, muito boa tarde pra você! Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. No sétimo episódio da série Vivência na Pesquisa, você vai conhecer o grupo de pesquisa História da Educação no Nordeste, que tem como ação investigar, produzir e difundir conhecimento no campo da educação. Muitas pessoas podem se perguntar, por que estudar História da Educação? É importante e necessário, devido ao seu potencial informativo, autoreflexivo e cognitivo. Com isso, podemos dizer que estudar História da Educação faz com que as pessoas compreendam o motivo e o porquê em estudar uma determinada matéria, além de saber as mudanças que ocorreram e ocorrem com a educação ao passar dos anos. Investigar, produzir e difundir conhecimentos no campo da História da Educação são os tipos de ações que o grupo de pesquisa História da Educação no Nordeste, da UNIT, tem dedicado suas pesquisas. A busca contínua pelo conhecimento sustenta a prática profissional e representa uma importante estratégia para o fortalecimento da pesquisa em educação como ciência e como profissão. Nesse sentido, a pesquisa se insere na prática e instiga os pesquisadores a uma reflexão ou a reflexão de seus discursos e das suas ações. O grupo também busca articular pesquisas sobre a história da educação na região do Nordeste, como também estabelecer diálogos com outros grupos de pesquisa da região. Contudo, busca também estimular a participação de estudantes, graduados e pós-graduados, para assim desenvolverem projetos de pesquisa e extensão. A partir dos nossos encontros, dos nossos debates, das trocas que são feitas com os pesquisadores mais experientes, foi possível a definição desse objeto, qual eu estudo hoje. É possível a troca teórica, o pensar e o repensar das questões metodológicas para a minha pesquisa. O grupo tem membros desde a iniciação científica da graduação, a membros mais experientes na pesquisa, com os professores já doutores. Essa troca é muito salutar. E mesmo em tempo de pandemia, o GEMPEN continua com suas pesquisas de forma online. Vem sendo bastante positivo, porque nos proporcionou um encontro, estarmos mais próximos a outros grupos de pesquisa, a outras universidades, a outros professores. E a troca vem sendo muito salutar, porque é possível, a partir dessas reuniões online, essa discussão, essa apresentação de outros projetos, de outros trabalhos, também na linha de pesquisa em história da educação. Além dos encontros e reuniões realizadas pelo grupo, vale ressaltar a criação do evento Encontro Sergipano de História da Educação, que estreou a sua primeira versão em 2020, de forma remota, e ocorrerá nesse ano sua segunda versão, no mês de outubro, também de forma remota. O evento tem como objetivo discutir a história da educação sergipana. De forma geral, o grupo tem como foco mostrar as suas pesquisas realizadas e a importância dos estudos que envolvem a história da educação. A mestranda Eide Rocha fala um pouco da experiência em fazer parte do grupo de pesquisa. Família é a palavra que define o grupo, sabe? Principalmente em época de pandemia. Então, em termos de vida acadêmica, em termos de vida... Em termos de ciência, a gente aprende a fazer ciência, a gente aprende a técnica, desenvolve a técnica, preservando a nossa saúde mental, porque a gente está em família, vendo a educação ali como uma forma inclusiva e ampla. Amanhã, na série Vivência na Pesquisa, você vai conhecer o grupo de pesquisa Educação, Cultura e Desenvolvimento. E o NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho